Essa banda é o que eu tenho que ver, só não se lancar Um pedido na boca, é uma piada Gatinha pra sonhar Quero mexer, quero mexer Gatinha pra sonhar, você vê pra quê? Quero mexer, mexer Gatinha pra sonhar, você tá vendo? Quero mexer Gatinha pra sonhar, você tá vendo? Quero mexer, quero mexer Gatinha pra sonhar Gatinha pra sonhar Gatinha pra sonhar Gatinha pra sonhar E foi, 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 foi... Fui, foi, 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 foi. As vezes a mesma virou uma brincadeira, na era lá no seu pereiro, meus amigos vão nos bater. Fica pra mudar o tempo, está como a flor, só galé e filo, vou até o pão O dia eu me fui atrás, quase a tia, as a grana, e a tua volta atrás Segunda de madrugada, ela não chegava, sete horas, eu fui no ar e saca Eu tinha pra me fazer Foi, 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 eu não fui, foi, foi Oh meu amigo, estou embora a minha filho, foi, 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 foi Foi, 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 eu não faço ela Só que, só meu amigo, não cresnei Me exame louco pra ter que querer Gata, muda de cuidado, se adora toda essa galera Meus amores, amores, amores Um dia melhor eu fui ao cara Faz um dia só pra dar o rio e a tua vó Se com nada e lá pro gato, tá pra chegar De horas a corda e não vai sacar Eu tinha pra voltar Foi, 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 foi Foi, 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 foi Obrigado! E se esta terra tem de novo Boa noite, gente! Prazer imenso Tá tocando pela primeira vez aqui no Rio de Queiroz Obrigado pelo convite do meu amigo Natan O convite do seu Queiroz Lembrando que tá confirmado já o Gabriel Neto no Rancho Golada Em Conceição, Araguaia Peguário de Conceição, Araguaia, Rancho Golada com o Gabriel Neto Na boate da Expo também tem o Gabriel Neto com vocês Sim, vamos dançar assim Que eu tô morando sozinho Vai, tô te ligando, parece que tudo bem Uma mania que já tava me escrevei Não sinto o que eu quero criar Eu aceito essa mãe Seu senhor encontrou na brincadeira Não se tornou a gente sem ver o Natan Eu vou com os vasos e que já tô me A minha planta no assunto No banheiro em minha cozinha Tem muita coisa pra animar Se eu desço a se deixar no rosto A festa não acabou de acabar Agora eu tô sossegado com a bala Ninguém manda em mim Eu faço tudo o que quero Agora eu tô avivado Não temos satisfação Eu tô morrendo sozinho Eu faço tudo o que quero Eu sei que ia dar praia E muita coisa pra arrumar Cheira a beira, só se não beija A festa nunca pode acabar